Não exercito descasos Não é em vão o que traço Sei o que falo, sinto o que faço Desejos que pulsam Destinos se cruzam Histórias nossas, viagens outras Queira ou não queira Te entrego outras minhas Mais que minhas Apenas me enfrente Já que aqui não há desvio Só um vazio Só um vazio Ou se completa Se desperta Ou se esquece Anoitece Queira ou não queira Te entrego outras minhas Mais que minhas Apenas me enfrente Já que aqui não há desvio Só um vazio Só um vazio Ou se completa Se desesperta Ou se esquece Anoitece Queira ou não queira Te entrego outras minhas Mais que minhas Entre gente Entre gente Entre a gente Siga em frente Entre gente Entre a gente Entre E me enfrente